Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. O ministro dos Combatentes de Libertação Nacional, Júlio Sarmento, afirma que o governo reconhece a luta com o seu saudoso Maltino União no dar exemplo e dar a cara que foi a lembrança de um ano que não falou com o seu saudoso, não foi a honra da contribuição na luta para a Inem. Eu estou dizendo que eu sou a você e eu estou no dia, eu estou treinando. É escola, é escola, é escola. Quando tem a escola, a gente vai te fazer em uma obra, você vai ter uma obra, o nome é espírito, mas eu tenho que continuar à escola também. A gente vai plantar aqui, mas o que acontece? Eu estou no domínio, estou no domínio, estou no domínio, estou no domínio. Aproveite o tempo, quando eu estava aqui com o que eu moro, o que eu estava falando é que eu estava falando. Eu estava falando com o ministro, e pronto, a minha contribuição para o meu. Mas eu estava aqui na escola, na escola, na escola. Eu estava aqui na minha vida. Obrigado a mim. Lá em cima, ou são veteranos, ou são muitos, ou são os motores, o motores para o meu avião, pois eu estava aqui. E a oportunidade de inaugurar uma baseada de Mautino Niuang, o presidente do Conselho Combatentes de Libertação Nacional, Vidal de Jesus Reclaman, apela para o veterano município Manufai a respeitar a hierarquia da estrutura do Conselho Veterano Senebe-Hatur-Onam. A proposta do Conselho Combatentes de Libertação Nacional, a nesta universidade da qual o Ministro do Conselho Nacional. A proposta do Conselho Nacional de Melhoroura, a verificação de dados que aumentam, falamamam e falamamam o ouro de Fatima de Alimentos. O presidente do Conselho Nacional. Mas como tem tempo, todos falam que tem tempo. Não é uma coisa, mas não é uma coisa. Não é uma coisa, mas o Conselho Municipal será, membro do Conselho Nacional. E aí, aí, quando o serviço. Se eu tomar conta logística, eu não vou fazer nada. Eu tomo conta base de dados, eu não vou fazer nada. Lá vai levar carro. Além de não, cabem os soldados Maltinho e Elça da Costa agradecem ao governo, mas que não cabem o veterano Maltinho e o mundo, o estado se reconhece no sacrifício de Halaona para ir. O governo tem que fazer o governo Maltinho. A minha luta durante a Sardinia do Conselho, o governo tem que fazer o pensamento. O governo, o Ministério de Combatentes e Libertação Nacional, apoia o nosso montante Rio de Janeiro para construir uma, mas a empresa Leohilling, foi ter feito o nosso montante Rio de Janeiro para construir uma reféria. Uma não oferece para o Rio de Janeiro, mas uma das ruas que o governo fornece para o veterano Sirem para lutar durante o Rio de Janeiro. Uma das ruas que é o primeiro posto administrativo metinário do município dele, em lugar de Gêmen.